Oi, tudo bom? Foi aqui que pediram um tour pelo quarto que eu faço as minhas coisas, ó. Vocês estão esperando um tour super blogueira, né? Mas Letícia divide-se o blog, é claro. É muito real pra isso. Mas tudo bem, eu vou apresentar a vocês o único cômodo da casa. Sim, o tour da casa vem, mas não é agora. Vem. Vem, titia. Entra aqui, meu cameraman. Vou mostrar pra vocês quem é meu cameraman. Vamos gravar? E esse celular na minha mão é porque eu tô gravando meu áudio. Se ele ficar esquisito, problema. Aqui já começa com essa pequena zona, né? Que, basicamente, é coisa que chegou de produção que eu não guardei. E a mala dos meus clientes que, né, as coisas de sempre ficam aqui. É isso, eu tenho que limpar. Não limpei ainda. Adentrando mais pra esse quarto, a gente tem o generoso espaço que eu cedi pro casinho. O que ele tem pra nessa mesa? Podemos ser ela. Não deveria. Eu tenho que ter um espaço hábil de eu fazer coisas para as minhas seguidoras e meus seguidores. O casal registro é bom. É isso, ele tem esse espaço, tá ótimo, sou muito generosa. Esses tótens queridos aqui são pra botar o meu fundo, que acho que vocês já devem ter visto pelo Instagram, se não, arroba vista.brag. Mas eu, basicamente, subo isso daqui, né? Aí eu boto um lençolzão branco, que eu tenho que comprar, na verdade, outro, porque esse é uma merda. Enfim, daí eu boto ele aqui, bem no meio da sala mesmo, porque é o que a gente tem, é o espaço que a gente tem. Eu não tenho estúdio super montado, caraca, Nina Secrets, não tenho. Aqui nós temos esse belíssimo sofá-cama, porque, ao mesmo tempo que isso aqui é escritório meu e do Cavi, é também um quarto de hóspedes. Então, assim, nossos amigos dormem aqui. E aí, vamos lá. A gente tem essa parte que é a única parte blogueira que vocês vão ver aqui mesmo. Por quê? Porque eu organizei por cor, porque eu sou maluca. E aí, assim, eu botei todas as roupas que são mais bonitas, que eu gosto. E casacos, por quê? Casacos são bonitos, né? Vou fazer o quê, gente? Pendurando aqui os meus vestidos, minhas camisetas de usar em casa, né? Que fica parecendo minhas aurelas. Não dá, né? Botei aqui as coisas bonitas. Aquela bolsa tá caída, mas as bolsas de grife que a gente juntou um dinheiro pra comprar também vão ficar expostas, por quê, né? Coitadas. Aqui em cima, eu resolvi botar bolsas, chapéus e essas coisas. Os meus sapatos bonitos também estão aqui, ou os sapatos que eu mais uso também. Tem uns que ficam lá no quarto entulhado. E tem sapato que eu ainda não trouxe da minha mãe. Aqui, nesse pedaço, né, que é o do lado da minha mesa, eu boto as maquiagens que são mais bonitas, tipo paleta de Nick Tutorials. Quem não viu, tem vídeo testando no canal. Ó, tá aqui, ó, nesse rapaz aqui. Os batons da MAC que eu não uso, que eu colecionei quando eu tava na faculdade. Por quê? Porque eu achava que batom bom era só da MAC. Coitada. Tem uns 10 reais da track, tá maravilhoso. Mas aí, eu boto essas coisas bonitas. Tem o meu certificado de conclusão de curso de maquiagem coletista do Paulo, tá lá atrás. Aí, aqui, enfim, tem umas maquiagens que eu uso bastante, umas maquiagens que são bonitas, que são de gente rica, que eu comprei quando eu viajei, eu não sei quando eu terei oportunidade de comprar uma nova. Aqui tem a bota que foi o maior desperdiço de dinheiro da minha vida. Eu gastei muito dinheiro nessa bota, eu usei ela três vezes. Por quê? Olha o tamanho desse salto, gente. Como é que anda com isso? Eu sou um bebê girafa andando de salto, não dá. E aí, aqui tem sapatos que eu realmente uso e tal, porque eu gravo o look aqui também. Inclusive, pra quem não percebeu, eu gravo ali, ó, a Hermene Gilda, que é a flor que fica na sala, a minha planta da sala, que você vai ver só no tour desse apartamento gigantesco que vai ter provavelmente cinco minutos. Ela fica ali onde fica aquela bagunça de malha e a malha eu escondo, no corredor que não aparece, entendeu? E aí eu gravo ali do lado do sofá. Mas enfim, aí aqui, ó, ficam minhas maquiagens, pra quem quer saber. São três gavetões. Esses móveis eu comprei, peguei a indicação de Dona Vi Rocha, comprei na Dafit, tá? Vou deixar o link dele pra quem quiser. Aqui, ó, eu guardo base, primer, os primeiros passos de maquiagem hidratante. E tem também meus pós soltos que ficam aqui. São as coisas que eu uso, assim, de primeiro. Tem também esses fixadores e tal. Na segunda gaveta, eu tenho bronzer, blush, iluminador, essas coisas que são o quê? A segunda parte. Tem também batom e coisas de olhos, tipo rímel, sombra líquida e tal, os delineadores ficam nessa canequinha. Enfim, né? Fica mais fácil e foi onde deu também, tá? No caso, isso aqui já tá super lotado. Eu quero fazer uma limpa nessas coisas. Então, vocês esperem que eu vou fazer uma limpa nessa maquiagem toda aqui, e vou mostrar pra vocês. Porque tem muita coisa aqui. Tá velha, cega, fora da validade, mas eu tenho Dodge. Eu não sei quando eu vou comprar outra. Aqui, por último, eu tenho todas as minhas paletas de sombra, meus cílios bem desarrumados. Inclusive, por quê? Porque provavelmente eu peguei pra usar e eles estão aqui nessa bagaça. Todos os glitters, estrelinhas, pedrinhas, ficam todas aqui. Tá uma pequena zona, porque tava organizado, mas aí com uso, a gente vai pra lá, vai pra cá, faz as coisas. Aí eu peguei um monte de coisa pra fazer uma produção aqui, vocês verão já já também. Não em mim, em outras pessoas, inclusive. Segue lá o perfil de maquiagem, arrobalete martinsmakeup. Lá eu posto aqui a minha produção profissional, né? Enfim, eu peguei várias dessas coisas pra levar e eu voltei, eu joguei aqui porque eu tava cansada. E aí, tá desse jeito mais ou menos. As paletas que eu em pé são as que cabem em pé mesmo, né? E as outras ficam deitadas porque senão a gaveta não fecha. E é isso. Esse aqui é o total de maquiagens que eu tenho, tirando as que ficam expostas aqui. Aqui na mesa ficam os pincéis, né? Que eu uso porque tem que ficar. Como é que eu vou guardar isso na gaveta toda vez que eu quiser pegar, né? Minha cadeira que tá com uma bagunça aqui que a gente não precisa saber. Ela tá, no caso, com a minha luz de jardim do meu fundo. E o meu fundo que eu ia gravar. Enfim, tem as coisas que eu preciso aqui. Caderno, caneta, essa porra que eu acabei de tirar dessa porra. Esponjinha, batom verde. Enfim, as coisas que eu preciso, xuxinha e tal. As coisas que eu mais uso. O microfone que eu não uso pra nada. Não sei pra que que eu tenho. Gastei dinheiro à toa. Tenho o negócio de segurar celular. Enfim, né, gente? Coisas, coisas. Vamos partir pro lado de cá. Ó, aqui a gente tem esse espelho maravilhoso, enorme, incrível, que eu sou apaixonada aqui em Facebook. Foi o quê? Glass Store. Vou deixar o arroba embaixo. Tá aqui no Box Informações. Elas fazem espelho personalizado, mas sapatão maravilhosa. Elas fazem... Ó, sapatão não. Não faz sapatão, faz espelho. Elas fazem espelhos lindos, personalizados, do tamanho que você quiser. Vai na sua casa, mede. Menina, perfeição, qualidade. Vamos pra Glass Store. Olha só. Daí aqui, essas três gavetas são o quê? Onde eu guardo as coisas que... Enfim, eu tenho que guardar e eu não sabia onde guardar. Nessa primeira gaveta eu tenho... Tudo bom? Eu tenho minhas perucas. Tem... Uma meia. Que eu cortei e fiz de blusa. Eu guardei aqui porque eu não tinha onde guardar. Enfim, wig cap, essas coisas. Tem uns acessórios também que eu uso menos, mas que são aqueles acessórios mais... maiores que eu uso assim numa produção de uns challenges, uns negócios assim, né? Tem essa caixinha da Zahit que eu guardo coisas que eu amo. E eu deixo aqui porque eu amo a Zahit e... Ah, eu amo essa caixa, né? Eu amo a Larissa. Inclusive, vamos seguir Zahit porque eu tô aqui fazendo as propagandas de todo mundo. Enfim, arquinho que eu não uso porque aperto meu kenga aqui atrás assim, ó. Mas eu tenho um monte. Tem umas necessárias que ficam aqui embaixo que vocês viram na zona quando entrou no quarto. Espero que vocês não queiram ver de novo. Aqui tem os meus óculos. Tem um monte de óculos, inclusive, né? Tem mais na gaveta de baixo porque não deu tudo aqui. Tá uma zona. Eu tenho que organizar isso aqui. Não pretendo tirar óculos nenhum pra doação. Não vou tirar óculos nenhum pra doação. Eu sou viciada. Eu tenho um problema, tá? Mas estão todos aqui. É... Inclusive, pra quem quiser saber, tem duas marcas que tem o parceria e tem código de desconto. Uma é a Jenny Vintage, que tem esses óculos todos diferentes. Vocês gostam de raio, de foguinho. Tem todos esses óculos que eu sou apaixonada. Eu uso demais, tá? Vou deixar o link no box de informações. O código é Vício10. E tem também a 2-1, que é maravilhosa, que é de minha prima. Quer dizer, prima de Carlos Vítima, que é minha prima também. Ela que lute. E tem vários óculos incríveis também, super diferentes, mas são um pouco mais normais, eu poderia dizer. Mas são lindos, de ótima qualidade. O código também é Vício10. Vou deixar o link no box de informações. Tem também aqueles óculos de grife aqui, né, gente? Mas a gente não tá podendo comprar e eu não quero falar deles pra não me deprimir porque eu não sei quando eu vou voltar a comprar. É. Ninguém tá me pagando. Dior, tudo bom? Prada? Tamo aí, né? Ah, chega mais titia. A titia é meio favelada, mas a titia faz uma pública ilegal. Não sou Camila Coelho. Eu sou nesse estado. Sem maquiagem, fazendo um tour do quarto que minha testa tá inchada e descascando. Aqui embaixo é outra zona, que são essas toucas de cabelo e tal. Isso aqui, inclusive, é sua. Roubei. Touca, boné. Tem esses arquinhos que eu fiz de carnaval e tal, que fica tudo aqui. Tem mais óculos ali atrás. Tem outra caixinha de Dona Zahit também perdida aqui no meio. E é isso. Aqui tem o meu saco de difunto. São as minhas luzes. São meus softboxes. Softboxes. Como é que fala isso? São meus softboxes. Enfim. Que eu não tenho usado, mas eu deixo aí porque, às vezes, né, o tempo fica muito escuro e eu preciso usá-los. É isso, gente. Acho que esse é o tour. Tem dois tênis ali perdidos, que eu uso pouco, mas aí ficaram ali. Tem a caixa da minha luz de jardim. Esse não é verde? Acho que foi a intenção, né? Tipo, jardim verde. E aqui esse belíssimo sofá, que é muito confortável e pra dormir é uma maravilha. É isso, gente. Esse é o tour desse gigantesco quarto, como vocês podem ver, que é o quarto que eu uso pra gravar tanto os meus looks, quanto os meus rapazes aqui. Ali onde tem a mesa, onde tem o ring light, vou botar um certinho aqui. Às vezes eu olhava pra sala pra ver que lute com a minha bagunça. Mas é isso, gente. Esse é o tour desse gigantesco e belíssimo quarto que vocês estão vendo, dividido nada irmamente entre eu e Carlos Vitor, porque eu ocupo o quarto inteiro. Eu fiz ele meio de closet e meio de estúdio, o Kavi que lute. Não vou aceitar denúncias. É... Não tô aberta a denúncias, tá bom? Se quiser, vai na delegacia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Sim, eu vou fazer o tour do apartamento. A gente tá atrás de um tapete há 27 anos pra botar na sala. E aí eu vou fazer o tour, porque tapete é caro e a gente é chato. O Kavi gostou de um tapete que parece um... Um print assim... Como é que é o nome disso? Digital, do dedo. E eu não tô concordando. Enfim, a gente tem que achar um tapete. E aí, sem que eu tiver um tapete, eu vou fazer o tour desse apartamento. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like aqui. Se inscreve nesse belíssimo canal. Mas o que, menina, que a gente fala aqui? Ah, clica no sininho pra você poder receber notificação a cada novo vídeo. Não perder o tour daqui. Não perder maquiagem. Não perder... Ah, tudo, né? Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui. Seja vlog, seja um tour, seja resenha. Enfim, a porra toda. Me segue lá nas redes sociais. Eu tô sempre mostrando as coisas aqui. Sempre tem um spoiler dos lugares da minha casa, né? Porque... Eu tô em casa e eu vivo aqui, né? Sempre tem umas coisas. Também tem vários conteúdos legais. Challenge, etc. Não sei mais o que eu vou falar. Você me ama. Eu te amo. Ah, e compartilha esse vídeo com o seu amigo e sua amiga. De repente, você quer inspirar ele ou ela, né? A fazer um quartinho legal. Manda pro teu bof, pra tua bofa assim. Olha como vai ficar legal, porra. Vamos fazer assim, cara. Olha, ela deu vários links maneiros de produtos legais. Vamos embora. Vamos embora. É isso, gente. Compartilha. Seja legal comigo, com você, com o seu amigo, com os seus parentes, com o teu bof, bofa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu amei fazer. Um beijo. Foi bem no nariz, né? E até a próxima.